Quando o roceiro viu a terra ensurricada Na sua roça já cansada Seu olhar umedeceu Com a falta d'água Da seca do mês de agosto Foi tamanho seu desgosto Que de tristeza morreu E no momento que a pobre criatura Baixava na sepultura Por debaixo de uma cruz Aquela alma nos murmúrios doce prece Via na mansão celeste Pra pedir chuva a Jesus Depois de um pouco Que o pobre foi enterrado Todo o céu ficou nublado E decrete-se em lutou E veio a chuva Vingos d'água cristalina Como lágrimas divinas De Jesus nosso Senhor Depois da chuva Quando é noite de luar Que é meu vento a se espiar O minho que floresceu Até parece que é a alma do roceiro Rondando pelo carreiro Da roça que reviveu O que é meu vento a se espiar